E aí pode aproximar o aumento do que uma separação. A assessoria do casal chegou a ser um aumento da vida de satês, que interpreta Esther em Flor do Caribe. A assessoria de imprensa de Kawan Raymond também falou que não quer comentar o assunto. O dia do caso participou do Faustão, vocês lembram? O depoimento do Kawan Raymond para essa...